Vocês poderiam explicar como que vai ser essa agenda aqui hoje? Então, são várias atividades que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a SOSESP, na pessoa da doutora Carla Lantieri, trouxeram aqui para a escola, que é uma atividade que já acontece desde 2008, existe uma lei municipal permanente de prevenção das doenças cardiológicas e são quatro atividades, mais atividade física, propriamente dito, esportiva, um grupo, um grupo treinando ressuscitação cardicomunar, um grupo aprendendo noções importantes de nutrição e o quarto grupo, na prática, fazendo atividade didática a respeito do coração, sobre tudo o que eles estão aprendendo, né? Eles estão até já fazendo um quadro aí fora, mostrando o que foi feito. E qual a importância desse tipo de atividade? Para nós é super importante, porque hoje é o Dia Mundial do Coração, eu acho que é uma possibilidade da gente refletir sobre as doenças cardiovasculares, a gente sabe, a doutora está aqui, pode falar melhor que eu, que muitas doenças que se manifestam na fase adulta começam lá na infância, então o cuidado com a alimentação, o cuidado com a atividade física, então tudo isso a escola pode colaborar por meio de palestras, por meio de atividade, o próprio currículo faz isso e aí a gente também garante que numa fase adulta as pessoas sejam mais saudáveis. Legal. Só para esclarecer nossos amigos, telespectadores, amigas, telespectadores, a gente está ao vivo aqui, a gente ainda não apresentou, muita gente conhece, mas tem sempre que eu vou falar, doutora Regina Mauro, secretária de Saúde de São Caetano do Sul, professora Mineia Fatelli, secretária de Educação, e a gente está aqui fazendo o perfeito binômio, né? Que é da política pública ideal, que é saúde e educação. Queria que vocês falassem dessa integração, que ela é importantíssima. Exatamente, aqui em São Caetano nós temos inclusive uma política pública que se chama Territórios Conectados, né? Que é justamente essa intersecção entre as secretarias e as políticas públicas que é para promover aquilo que a gente quer, a educação de qualidade, a saúde de qualidade e as ações de prevenção e saúde, eu acho que são extremamente importantes. Dentro da escola, nós temos outras já, já conversamos aqui, mas extremamente importantes para o futuro, de quem vai ser o futuro do país, né? Legal. Professor Mineia... Obrigado.